450 gramas de salsicha Para fazer o engoladinho de salsicha Aliás, né, consumado com um assado nele O enroladinho é o assado Só erraram o buraco aqui no Catubirico, pelo amor de Deus, viu? Fizeram um buraco GG aqui Queria ser menor, né, Dona Lili? Eu não, senhor 400 gramas, dá na medida Agora vai participar o meu... O meu bate na massa Açarela Açarela aqui Tudo tem que ser com detalhe, porque nós montamos o salgado inteiro na... Na mesma forma E caber na hora de cortar Olha esse griteiro aí Não esquece amanhã, tá, querida? Pelinha, amanhã você não bota queijo em cima do salgado, tá? Pra essa trança Nós faz a trança aí, o queijo esconde a beleza do salgado Eu vou botar o queijo, só... Só, 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 só pincela mesmo Meu Deus, mas tá lindo isso, mãe É nóis, senão Hoje vocês capricharam mais, hein Só pincela, tá, amor? É, né, né? Tá vendo que a baçanha vem daqui? Tá vendo que é o carbo, hein? Né, a gente tem esse carbo que eu devolvo amanhã pra ela Amanhã, se Deus quiser, o cargo volta pra ela, né? É, amanhã o cargo é dela Ele tá louco O povo aqui tá explorando Aprendeu, botar pra trás, hein? Tá bom assim? Tá lindo, perfeito Esperar essa live, bota no espaço pra experimentar Meu Deus, Evena, tá feia, hein? Você tá perdendo pro seu marco Cria vergonha, Evena E eu tô pôndia aqui, senhora? Fechou